É no Passo do Frevo e seguindo sempre os gigantes, Pernambuco no ritmo da confiança para os Jogos Escolares da Juventude, lá em Blumenau, Santa Catarina. Esse ano é uma novidade de estudo para mim, eu nunca tinha feito uma viagem assim como está tendo esse ano, então vai ser uma experiência boa. O Estado viaja com a terceira maior delegação do Brasil para a edição de 2019. Eu acho isso muito importante, por conta realmente disso, porque quem não tem condições pode ir, porque o governo está ajudando, o governo está custeando tudo. Cartilha, camisa e aquela palavra de apoio do secretário executivo de esportes, Diego Pérez. Ao som, é claro, da orquestra de Frevo, do Clube das Paz e dos bonecos Linguarudo de Ouro Preto e Dona Xochó. Em 2018, Pernambuco conquistou 33 medalhas, ficando em 5º colocado, o melhor do Norte e Nordeste e também do Centro-Oeste. Para este ano, o desafio é ainda maior, é subir ainda mais na tabela. Os atletas vão em busca de medalhas, em 14 modalidades. Todos os 320 integrantes embarcam de avião. Uma experiência e tanto, principalmente para aqueles que utilizam o transporte pela primeira vez. Dá um frio na barriga quando sobe, mas está normal e muito feliz, porque já faz 3 anos que eu tento e nunca consegui ver sempre. O primeiro ano que eu consigo ver essa viagem para esses jogos. Uma sensação para lá de especial, não é não? Desse jeito, é só desejar boa sorte e manter a festa nesse mesmo passo, à espera do grande retorno. Abertura